Quais são os 10 carros elétricos mais baratos do Brasil em 2024? O recente lançamento do BYD Dolphin Mini frustrou muita gente. Algumas pessoas, ou a grande maioria, esperavam por um preço menor. Após rumores de que o novo modelo da marca chinesa seria vendido por menos de 100 mil, o subcompacto estreou no Brasil por 115 mil e 800 reais. Independentemente disso, o fato é que os carros elétricos estão um pouco mais acessíveis para quem deseja trocar de carro. Veja agora os 10 carros elétricos mais baratos à venda no mercado brasileiro em 2024. Primeiro, o Renault Kwid E-Tec, R$ 99.990. O Kwid E-Tec é o único carro elétrico abaixo de 100 mil reais. O Kwid tem 65 cavalos e 11,5 kgfm de torque máximo impulsionado por uma bateria de 26,7 kWh que resulta em autonomia de apenas 185 quilômetros. Segundo, BYD Dolphin Mini, R$ 115.800. O carro tem bateria de 38,8 kWh, que resulta em 280 quilômetros de alcance pelo ciclo PBEV. Terceiro, Kaoa Cherry Car. R$ 119.990. O Icar é o carro mais barato da Kaoa Cherry no Brasil. Com bateria de 30,8 kWh, o Icar pode rodar até 197 quilômetros de acordo com o ciclo PBEV. Quarto, Jack E-JS1. R$ 126.900. O Jack agora é o quarto carro mais barato do país. Usa bateria de 30,2 kWh e tem 161 quilômetros de autonomia. Quinto, BYD Dolphin, R$ 149.800. Ele se destaca pelo ótimo espaço interno no banco de trás. A bateria de 44,9 kWh e garante alcance de até 291 quilômetros. Sexto, GWM Ora 3 Skin, R$ 150 mil. A GWM foi ousada ao posicionar o Ora 3 Skin na faixa dos R$ 150 mil. Tem motor bem potente, 171 cavalos e design bastante diferente. Autonomia de 232 quilômetros. Sétimo, Hyundai Kona Electric. R$ 189.990. O Kona é o SUV elétrico mais barato à venda no país. O lado ruim é que o modelo já foi descontinuado lá fora. E o mesmo deve acontecer por aqui em breve. Com 136 cavalos, tem autonomia de 252 quilômetros. Oitavo, Série 3, R$ 199.900. O Série 3 tem autonomia de 206 quilômetros. Nono, Fiat 500E, R$ 214.990. O 500E é o único automóvel de passeio da Fiat movido de eletricidade vendido no Brasil. Com autonomia de 227 quilômetros, segundo o BB-EV. Décimo, BYD Yuan Plus. R$ 229.800. O Yuan Plus é o maior carro elétrico desta lista. E é o décimo mais barato também. O motor tem 204 cavalos e a bateria de 60,4 kWh.